Você sabe o que significa terço? Um terço? Metade? Você não assistiu a aula da Giz, na qual eu expliquei esses conceitos? Então já aproveito para deixar a indicação dessa aula para você e aqui nós vamos resolver essa questão. Um terço da metade de 900, quanto que é isso? Quem aí já sabe? Levanta a mão, quero ver quem é que já sabe resolver essa questão. Então veja bem como que nós vamos fazer. Primeiro vamos colocar os números aqui para representar essa sentença. Um terço, gente, ele é representado assim. Um sobre três, que vira a fração um terço. Da metade, então de metade. Metade é indicado por um meio. De 900, que é o número que nós temos aqui. Tá, é claro que você poderia fazer direto essa questão, né? Você poderia pensar assim, ó, metade de 900, quanto que é? 450. Aí pega e faz um terço de 450. Então pode fazer de qualquer jeito. Olha como eu vou fazer aqui, que também daí tem outros jeitos. E aí você pode escolher, né? Qual que você entendeu melhor. Ó, então o que que eu faço aqui? Na matemática, quando nós temos a palavrinha D aqui, ela representa o que? A operação de multiplicação. Então aqui eu faria a multiplicação, ó. Eu faria 1 vezes 1 vezes 900, que seria 900. Eu faço a multiplicação dos números que estão em cima, que são os numeradores. Aí eu coloco 1 aqui embaixo, pra ter um denominador 1 no 900. E eu faço a multiplicação dos denominadores. E aqui aproveitando, nós estamos aplicando o conceito de multiplicação de frações. Aí viu como é importante fazer de outro jeito, que já vai relembrando outros conteúdos também. Ó, aqui eu faço 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, que são 6. E agora nós temos a divisão de 900 por 6. E dá uma olhada como eu vou fazer, ó. 900 dividido por 6. Bom, pra realizar essa divisão, ó. O 9, 9 dá pra dividir por 6. Que vai ser 1. 1 vezes 6, 6. E sobram 3. Ok? Agora eu abaixo esse 0. Aí ficou 30. Então eu faço 5 vezes 6, que são 30. E aqui nós teremos restos 0. Quando faz a diferença. E aí eu abaixo esse outro 0. E quando eu abaixo, daí não tem mais o que fazer, vai 0 na chave, ó. Então nós encontramos que aqui 900 dividido por 6 é igual a 150. Então quer dizer que 1 terço da metade de 900 é o 150. Será que eu fiz pelo jeito mais complicado? Será que seria mais fácil eu calcular metade de 900? Faz de cabeça, né? Que é 450. Marca aí. Agora eu vou calcular 1 terço do resultado que deu aqui. Que foi 450, ó. Então vamos escrever aqui. 1 terço de 450. Agora, nesse caso, o que eu faço? Eu pego 400 e divido em 3 partes. E pego apenas 1, porque o numerador é 1. Aí, 450 dividido por 3 é 150. Multiplicado pelo numerador 1, próprio 150. Aí, gente, deixa nos comentários aí pra Giz. Qual foi o jeito que você resolveu quando você participou lá da enquete, né? Lá na comunidade da Giz? Você fez assim, desse jeito, é... Digo eu, um pouco mais complicado, será? Ou desse jeito mais facinho? Ou fez tudo mental, não fez conta nenhuma no papel? Depois comenta aí pra Giz. E se você gostou da resolução, é claro que eu vou pedir aquele like. E também, caso você não seja inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever. Ah, e tem mais uma coisa. Compartilha a resolução com os seus colegas, porque vários participaram do quiz, da enquete da Giz lá no canal. Então, compartilha essa aula também. Aí, ajuda a Giz e a Giz ajuda você. E eu vejo você na próxima aula.